Hoje é dia 16 de junho de 2008, segunda-feira, estamos no diretório do Partido Progressista no centro de Imbiguaçu. Acabamos de ver uma pesquisa eleitoral encomendada por sete partidos políticos, mais o PP, com o objetivo de analisar e averiguar qual seria o nome ideal para comprar uma chapa com o vice-prefeito do Castelo. Estamos aqui com José Braz da Silveira, que é o presidente do PSDB de Imbiguaçu, o presidente do partido que elegeu, que conseguiu nessa pesquisa, pesquisa que a gente não pode falar em números porque não está autorizado pelo TRE, essa entrevista vai ser publicada no site do jornal Imbiguaçu em Foco, e queríamos saber como é que o José Braz avalia a indicação do vereador Ramon Wolling como vice-candidato na chapa de Castelo. Olha, primeiramente agradecer a todos que responderam essa pesquisa, que participaram da pesquisa, e agradecer a todos os partidos que indicaram nomes dos seus quadros, ou até se alinharam a outros partidos para indicar nomes para essa disputa, para essa pesquisa. Eu acho que o resultado foi assim dentro do que a gente considera satisfatório. O PSDB, claro, tinha essa expectativa, esse sonho, esse desejo de que o seu candidato, o vereador Ramon Wolling, fosse o escolhido. Felizmente, alcançamos esse resultado, mas queremos dividir esse estágio da campanha com todos os partidos, daqui para frente estamos com igualdade. O PSDB teve também humildade para reconhecer a necessidade de que uma pesquisa ia ser muito mais legítima, muito mais interessante, porque sai do âmbito dos partidos e vai para a sociedade buscar esse respaldo. E eu acho que o Castelo está de parabéns, agora forma uma chapa forte, não só pelo vice que vai compor a sua chapa, mas também por todos os partidos que compõem a coligação. Acredito que será uma campanha memorável e vitoriosa, com toda certeza. Perfeito. Brás, o vereador Ademir Corrêa estava ontem na reunião, na convenção do PMDB, na Câmara de Vereadores de Viguaçu, no domingo. O PSDB como está? Está forte com o Castelo ou ainda existe a possibilidade de se coligar com outro partido? O PSDB já decidiu isso no dia 21 de maio deste ano, e a nossa coligação seria plenqueada nessa direção, com os partidos que a gente vinha conversando. O fato de um dos membros do nosso partido ter ido visitar a convenção do PMDB, a gente entende como um gesto democrático, vamos fazer uma crítica ao vereador Ademir, ele entendeu, a gente tem recebido também nas reuniões do PSDB representantes de outros partidos, que isso é perfeitamente normal, mas ele foi lá como um cidadão, como um vereador que é, tomou a atitude que entendeu democrática, e nós não vamos censurá-lo por isso, mas entendemos também que não teve a presença dele lá nenhuma conotação no sentido de buscar coligação, porque a decisão, como o Ademir participou, na reunião do PSDB, onde foi escolhido o nome do vereador Ramon por uma larga margem de votos dentro do partido, e o indicativo de que o Ramon estaria autorizado a pleitear e buscar a coligação que fosse melhor para o partido. A decisão que o partido tomou de coligar aqui com o Castelo é definitiva, falta agora só a gente respaldar isso na nossa convenção, que será no dia 28, e com certeza esse resultado será confirmado pela convenção e é só iniciar a campanha. Perfeito, obrigado pela entrevista.